O que você envia para casa? O presente? O passado? A esperança de um futuro melhor. Há quase 10 anos, a E2M envia mudanças e remessas do Reino Unido e Suíça para Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. Entre agora em contato com a empresa líder em envios de mudanças e remessas para a África e conheça outros serviços especiais como envio de carros novos e de segunda mão. E2M Internacional. Confiança em primeiro lugar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Mas a gente tem aqui, e aí gente fica aqui, e aí gente fica aqui pessoal! E aí gente fala aqui, gente fica aqui pessoal, gente aqui está aqui pessoal! Não é assim que a gente não quer fazer uma solução aqui, que ela consegue fazer uma solução aqui em uma situação. E como a gente tem que viver hoje aqui, como a gente está agora, não assim. Mas a gente fala assim pessoal, gente tem que aqui a gente, tem que ver isso aqui e não é como fazer isso. Mas todos eles estão aqui, vamos lá mesmo, não em atenção, no meu lugar. O nosso companheiro chama Geno Arrém. O temos como Geno Arrém. O meu nome é passado. não éminente. Então, a minha família é realmente legal. A minha família é muito em casa. Eu sou o하고 em Zambé É obrigado ao meu nome. Meu nome é Genoa. Genoa é a gente de Mana reasonable$ Eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra Genoa. O que você quer dizer? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Por isso, nós estamos ficando bem muito, porque nós vamos ficarmos com a chrétia. Nós vamos ficarmos com os objetos, para nós irmos sobre nós, nós vamos começarmos a fazer uma outra coisa. Nós vamos criticar as coisas, as vezes tempo passamos. Coragem é a gente que tem que fazer. Eu estava aqui sem consentimento, e eu estava ali bastante, muito, muito. Eu tenho esperanças a dizer e mais eu lhe disse a esse tempo. Em relação ao meu caso, Eu tenho certeza que eu tenho certeza. Mas eu já temos hoje que esse tempo antes de dizer para nós, por exemplo, ele existe obrigada por nós listos para nós temos. Por que nós vemos desde a verdadeiro, é evitar que nós temos coisa. Nós temos que nós temos que fazer e o mesmo tempo para nós, Então, como vocês falam, eles se chamam de bêbê, mas quando eles falam assim, eles falam assim, Mas temos que vivermos na vida. Mes amigos têm presos em sayulado, no pessoalmente é confuso em uma primeira vez... não temos que ter pedido de pedido, porque tem 10,5 de pedido de pedido de pedido, para evitar coisas, para evitar alguns. Porque tem um poder e um filho de uma velha, ele tem uma boa família! Ele tem o primeiro a sua família, que tem todas as suas fundações! porque, um filho mesmo, ele tem um papá! Quando a gente se conheceu, ele não está em youtube para o vindo! Todos os alimentos nos colis... se trou为 em seu destino que é uma viva de uma cultura que eu já tenho bom antorajamos a salah própria são outra malédiction, são foco de ezaiana então eles interpeletam muitas pessoas, pois eu lhe havia accepted nela serra do nome, não é me excuse, mas nenhuma pessoa pública, mas de parto de again ascribe a raia logo segui pardon, é um choque et choque bateu belle e a motu batala raiaza tomu talisoneIP as caso personne publique se danke não vai mudar de bata bela o baibe na barro peter a fio a privilégio mona mais o sapi mas osam outro ora tan mastibina il y aura de gens qui vont parler ou para o grupo baca para malher naio ou para o naba encouragé au bord de la namoja conectoriana dach qui dit on ne fait pas la fête que s'abriche et les voisins 3 mouto e-jago ne reosegaté le but a été sur les années alors beaucoup de courage à lui beaucoup de courage et beaucoup plus à sa femme il est de baba elle a herman babel famé bah famille a après bolina l'anordine Então, quando chega ele, eu não vou dar uma oportunidade de excusa, mas como eu falo abumente, pois eu não zdia, muito mais nada. Agora, em todo o respeito que eu te dou, agora a gente a enreverte, então eu não vou tirar as camadas. Então, a gente... Com todo o respeito que eu te dou, para nós vamos lá, agora vamos lá, 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 vamos lá. um bom garante e simples pressionado com limita a mobile infidelita mobile e sila ati mas até tudo que a morrida matras e homo bote e o teu morro me sissão je não pense que é humana talando ato fanática en dengue que autossolata na pele videota salabro orlinar o suster pois ampeçou canabétis canabétis mais eo legal em pépedes moi Então, a semana está que bocadina, e aí é isso aqui a Manual. Obrigado por você hoje. Muito obrigado por todos os anos. por luna coco bicotete banas ilga morrena e bienti lá de poula cofinance a gota e mission 1 moça poula rota nina fama bonnac et nina fabiola poulou depurada porfa na zona problema bairro matéria aluncio gestos obligé finance louca matéria relou e porque un abono sabe lema maillot e biblioteca batu ok les ongles ou tout passe et eau salac d'etro bonacana bainternet de como um do integral coisa o processo e era Matrix sim, então eu posso aceitar quando a gente global tem mudança ou não pode colle nunca matando a gente não teve na minha vida Eu não acho que não há uma razão de Deus que estão aqui. Eu tenho um dia que a gente conhece a gente aqui, e é para eles. Então, não é muito bom, porque você não tem que ir pra eles. Mas a gente, não tem que ir pra eles. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, eu tenho que ficar aqui os livros e eu ficar aqui. Eu tenho que ficar aqui 40 dias. Eu mesmo estou aqui, com os anos de jeito nenhum. Agora eu não sei o que a televisão. Eu já disse que a televisão... O que é que é que é que é que você está nascendo? Você não tem que ir na televisão. A televisão é que não é que você não vai lá. Casa Quando pode terprofugado Se mathiska de forma H-A E-P-A Você quer ter bilHI H-A Nó se 사용 do B Mas Wealth Seουν muito idio Seaw alone Seaw solamente E como seulas Ela mudou Si você não se alimentou Sim Se você não fica Era uma máquina que não era Éta terra Entãoatura cider Não trazer sina Eu já Cósmara se que você tenha de estar presente, você não está bem. Você pode o원 para não te saber se não, mas não é todo, para que a gente tenha de ser uma família e, para que a nossa família tenha de ser mais respeito, o que você tenha de ser uma família, então tem que ser tranquilo para você, que você tenha de ser uma família. Obrigado muito. Eu espero que vocês tenham muito tempo, como se eu Fragen com vocês, e então eu fiz o desafio MOTO! O que é isso? Como é papo? Aqui Essa é a regrasão Que a sua liga O que você quer dizer Que você me conhece Que você quer dizer Eu mereço A solução Que você quer dizer Que você quer dizer Que você quer dizer Como é papo? Como é papo? Aqui? O que é isso? Amém. 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 1 1 2 3 1 1 1 2 1 Amém. Essa é a minha creação, é meu ser Eu sou a minha sãite, eu te amo Eu sou a minha criação, eu te amo como eu te amo Eu me revei A minha solução Eu não vou viver Como eu te amo Eu não vou viver Como eu te amo Você não vai viver Essa é a minha creação, é meu ser Era uma música nós numerosos que sempre Bolt, bl因sis, A fortaleza é chamava de AL's, Agora ela querendo desejar muito estímil à Deus, Como assim que deve ser? Eu disse aqui que não chegava normalmente, mas sonido não parecia 100%, Quem sabe são os estilos, vão comer que Whether não kell a ferramurança, Asumbi, tomates, oignons, cubos, ciboules, poivrons, etc. O que é isso? 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 O tempo a gente chegar lá no que é isso, o que é isso vai ser na verdade e não conseguem falar e não conseguem. esse é isso? Ele vai estar aqui no hospital e eu iria fazer isso lá no hospital. Ele vai ficar aqui e ficar aqui e ficar aqui, que é essa benda. Então, como eu posso levar ovo aqui? Ele vai ficar aqui e ficar aqui. Então, a vida também. O que é isso aí? mas não sei bem Esse é o tomo de gênoia O cimeno, o piment O célebre O poivre Quem tem esse aqui, o quanto estejaassa, o poivre Então, eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer, eu vou fazer uma coisa. O que é oio, a oi, a ciboula, pima-cub, e a tomate. Vamos lá, vamos lá. 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 A família é assim. A família não tem a mais que você não tem. Todos nós somos humanas, mas temos uma coisa dos erróis. O nosso pai não tem o comportamento. Nós somos humanas. Nós somos de uma família, mas é isso mesmo. Nós somos de uma família que é um poder de um país. Nós somos de uma família que é um país que é um país, como você se suportou. Nós somos humanos e somos humanos. Porque eu não posso dizer que é uma família chinesa. Eu não sei o que é que é um país que é que é que é um país brasileiro. Eu não sei. Eu não sou o meu amigo. E eu não sou o meu amigo, porque eu não sou o meu amigo. Quando eu sou eu o meu amigo, eu vou te dar uma pausa. Eu vou te dar uma pausa, eu vou te dar uma pausa, eu vou te dar uma pausa. Aí você vai te dar uma pausa, eu vou te dizer... Eu não sei que eu já tenho a minha mãe, eu tenho minha mãe. Para que todos os meus pais estavam se sentindo, Eu não sei se, mas o meu pai... Eu senti que eu estou com isso. Quando eu o meu pai, eu me disse... Eu falava que eu não sei se, eu não sei se. Eu falava minha mãe, porque ela estava no coração. Eu falava que ela estava no coração, pode ser. Por que eu falava que eu estava no coração? Eu falava que eu falei que... Eu falava que era uma pessoa que era fã. Eu falava que era muito bom. Eu falava que era o melhor que era. mas que o chão tem que estabelecer a opressão, como ele fornece, e a acima, e a um cabra de si você não acha que tem que ser assim... te dá um cabra de... com o, você está com seu dedo... Se eu quer dizer que você não fez isso, eu não sei o que você fez isso. Eu fiz isso, hein? mas aí você não fez isso. Eu tenho ele a melhorar a problemas não. A das coisas que eu fizemos a complexidade. Você compreende? Muito complexo... Depois disso... Isso é só eu mesmo, não vi mesmo! E é só um pouco mais uma coisa que tira muito às vezes? Sim mais uma coisa que você... Você precisa ser capazes de fazer muito bem? Que você precisa? Você precisa de um internet que você tá pra fazer muito mais a história que você tem um pouco mais com uma diferença. Porque a gente tem uma situação em trabalho, Thata é uma situação... Aí a gente tem um site de se houver o convidado, Porque eles estão aqui no bandicoop e terem uma adresão de aqui, Por isso, eu não posso falar o que é que é um banano. Por isso que eu nunca mais não quero falar. Dê-me a uma cerveja. Você pode fazer uma cerveja, uma cerveja. Essa é a cerveja. E eu tenho que falar, como é que é que é. Eu só tenho aqui uma cerveja, eu sou a mania da internet eu se amarei para trazer mal o que é. Porque eu faço a ser uma cerveja e me fez criar. Eu não posso fazer uma cerveja. Eu tenho que fazer um cliente. Desde que eu tenho uma criança, eu a gente que eu estava fazendo uma relação. Por que isso é uma relação? É uma relação que tem uma boa relação. Porque eles não se relacionam com uma relação, mas uma relação que tem uma relação de vítimas. Para que isso, eles vão fazer um problema. Eles não precisam fazer isso. Eles não precisam fazer isso. Porque eles vão fazer uma relação, eles vão fazer uma relação que eles são bem. E eles vão fazer um problema. Antes de quando, eles começam a fazer uma equipe de nação. Os Reinhãs, Os Kardasheim, Os Josépha Chaco, Os K.B.A. Todos os anos na e a lhe metta, os vêm abriram a vêm na pôte. Todos os nos pontos de josépha, todos os à lhe mission. Nos Wissenschafts dizem que nem des guerre, mas que elas nãoam a guerra, mas não se dá a ver a falta de novo. É isso aí, que você sente? Mas por que eu não sei que há uma guerra com a internet, que é mesmo a guerra em mim, que nós estamos comendo. Então, quando eu quero dar um pouco de água, eles estão comendo muito bem. Então você não precisa analisar. Você não precisa? Ok, porque tem uma polêmica para preparar, porque ela tem uma visibilidade. Porque quando você quer fazer isso aqui, o que é isso aqui, então eu não vou preparar para uma pessoa, mas não dá para fazer isso aqui. Eu não sei, você pode fazer isso aqui. Mas eu não sei, que eu não sei, autoconfonfiron e falar com ela para mostrar o que ela sabe e ainda o mundo quer dizer que ela não quer dizer que ela quer dizer que ela não quer dizer como ela diz a televisão é tem estratégia se ela precisa de uma equipe a gente a gente com essas fotos nenhuma coisa aí a gente viu como isso? é conhecia quem usa o que é isso? quando você tem grandes mãos, é conhecido. a gente tu catche no internet gente tem jam runter aqui um jadi Fiz. Era um tempo para não atender-se um tempo. Outra. Justa a use. A metade. Um tempo para cima aqui. Não, eu estou aqui. estiver aqui nessa espécie em Extrepos. Então, indo até o tempo para o livro para mim, tudo que o pessoal está pretending para mim. Já está escrito no canal. Essa espécie é muito difícil. é que é uma pessoa um pouquinho para o burrinho, mas elas são o cabelo. Muitos estão estão ali no plástico e se têm no alá. Como é que tem uma aposta de coragem? Mas eles estão tentando falar. Nós somos a família, mas nós já vamos ali nos carros. Não, não é que todo o alá, todo o mundo está aqui. Todos vão se servir em famílas, mas todos vão se nas suas casas. Mas o alá, todos se報o. Então anabora, nós costumamos os coragem. Estar ali, eu te abençoo, acho que o que a gente tinha se aproximando docionário. Eu queria que ela me fosse comérida, eu era vizinha. Ela me deu muito. Porque acho que eu ativei um nível complexo e a gente me lhe deu muito tempo. E me dava muito além de ter eus carriens. Como eu não me disse, ela me disse que não. Isso era verdadeiro. Aonde a gente vive? Porque a gente vive em casa. Não é isso. A gente vive aqui. Quando a gente vive em casa, A gente vive aqui em avião e vive. A gente vive aqui. A gente vive aqui. A gente não vê que a gente não vive aqui em casa. A gente vive aqui em casa. Sim, vamos ver todos vocês. Isso é o que você precisa para fazer isso. Mas eu vou fazer isso aí? Não? Quem tem essa outra? O papo fala isso e não tem uma história para falar disso. Com você não quer dizer muito bem? O papo fala, é uma coisa assim, vamos lá, mudanças, O meu pai disse que eu tinha gostado de falar sobre Karina. O meu pai disse que era Karina, eu estava gostando de fazer esse vídeo. E as pessoas não me falaram de não fazer isso, porque eu não queria fazer isso. Você sabe que ela não quer fazer isso. Ela não quer fazer isso. e aí é o vídeo que faz isso, nossa senhora é tanta coisa. O que é que nós temos que fazer, nós temos que fazer isso, nós temos que ficar em conta do banco, ou se quem está querendo, mas a gente tem uma empresa que faz isso aqui, que faz isso para ganhar uma dufeira do banco. Você táindo? Você sabe, você deve estar consciente disso. Eu comecei a fazer essa investigação, você manda um trestilhe, que você faz nada. A gente trabalha quando sua casa estava fora, realmente, onde eu tiver uma casa, a gente não tinha que ir embora, ou se tornar assim, não tem não é que esta casa, Seja velha a queira e vai ficar aqui. Você vai ficar aqui e vai comer e vai ficar aqui, já vai ficar aqui mesmo. olha ai filhos do S.E.I.A. M. Pietro falo no mundo, o que tem que fazer o que ela dizia. Isso é que está na 오래, imagra com a água. O que está na sua vida? O que acontece o que está fazendo? Ele está no trabalho. Você também vai karena se levando. Cuidado porque a vida com o site e tudo. Não há nada. Quem tem que ficar em casa? Qual é que ela quer ficar aqui? Ou porque a minha vida é queira que a gente fez. O que a menina é que ela foi chamada. O que foi? A mamãe estava com o Sr. O Prince. E o que você disse? A garganta! A garganta estava com o Sr. O que? Não era o Sr. O Sr. O Sr. Agora... Foi uma parada que não foi com o Sr. Complexo! Então, a postura aqui! Não foi. A galera estava com a história de tata. A gente falou com a José o Sr. do Sr. O Sr. television con um minuto na bouva fala ela é sinyal ele é uma boa a czę é o que a gente que está fazendo aqui. Você falou isso aqui. Eu acho que você está me rapando. Você não sabe de mim, mas eu estou fazendo a mão de banho. Eu não estou com medo. Eu falo, assim, ela é uma pessoa que está realmente bem. Porque ela é uma mão de banho. Você não sabe que a gente não sabe como é que ela está. Você ainda não sabe que ele não sabe de nada. Você não sabe de nada que a gente se sente. Não sabe de nada. Isso é muito boiante. Você já tem um encontro com Deus e não tem. Como o prato, você tem internet. Você é um negativo. Você é um negativo de todos os países. Os programas desde o seu telefone. Você tem آپ para o seu sistema registrar e o seu tempo. Compreende? Esse é um negativo que você possui ser um negativo de seus e-clicos. Aí você tem um negativo de você que você quer receber isso. Você não disse, não foi tãoerkê. Você não disse. Você tem um negativo que você quer seorre, Então, o senhor José, ele disse que ele disse para os jovens. Ele disse que ele não tinha dito. Mas eles não tinham deito para fazer o conto. Ele disse que ele tinha deito. É normal. É isso aí. Ele disse que ele não tinha deito. Ele disse que ele tinha que iria a manjar. Eu não vou te mostrar, eu não vou te mostrar. Eu te mostro, eu te mostro. Não vou te mostrar. Se você... Eu te mostro, eu te mostro o nenê. Eu te mostro. Porque o nenê é meu trabalho, quem vai entrar? Kardashen, na equipe nacionale. Se você, eu te mostro, eu te mostro que o nenê, eu te mostro que o nenê, o nenê vai entrar no localmente, e não tem uma conversa mas, o nenê tem, mas eles ficam acabando de fazer o seu filho. O filho, a gente já estava em casa e vamos lá. Vamos lá! Você quer saber e não se invitar que nem a gente... mas a gente vai chegar lá, e você quer saber, vamos lá e é tudo, se você é um alimento. Você vê que a gente alguma ou outra ou outra que ela está sexual? Então é um problema. Você sabe como a gente ou se a gente vai ver Você consegue fazer isso? Mas... Ele sabe que é o senhor sabe que é o senhor. Mas aqui ele deu um pouco. E isso aí o senhor sabe que o senhor sabe que é o senhor também. Porque o senhor e terra porque o senhor é que você que quer fazer o senhor, não pode ter sido todo o senhor. O senhor e o senhor vai falar sobre a confeiração do programa. Para ficar merecezado com um cara, com um cara, com um cara. Ando e já era o problema do meu Deus, eu sou o meu pai... José porque foi o seu pai, a gente fala que era um março de uma criança... e agora ele disse aquele pai... Lembra da sua mãe? Mas ela foi a mamãs ou a mamãe, ela disse que era a família... E ela disse que ele disse que era o pai, a papa, não eraSinê... Ela disse que no pai, não era a minha mãe... Eu não era a minha mãe... Mas... O meu pai não costou... Eu não vivo na cidade. Eu não vivo na cidade. A cidade, eu não vivo na cidade. Eu não vivo na cidade. Mas eu falo com as minhas. Mas eu falo com as minhas médias. Como vocês falam aqui? Se você falam aqui, não é? Não é o problema. Não é o problema. Não é o problema. Mas fico, amigos. Os moracos usam. Eu vi, sim. Não digamos, sim. Não será o problema. Sim, a gente ainda tem o seu caminho. Se você não conhece para que seja dele. Se você não conhece para as minhas criaturas. Se você não conhece para as minhas criaturas. Essa é a minha fila. Eu estou lendo. Sim. É que eu sou um meu amigo aqui. Eu não sei que com a vida que você diz uma segunda dose, a chamada de Pays Record. Eu não sei, mas não sei. Mas eu perdiço só o que você disse. Eu acho que é que o pessoal vê a questão do que a gente quiser. Eu sei que é o que eu faço. E quando eu disse isso, eu fiz uma criança, ele me dice uma vez naquela. Eu odeio aqui. Eu disse que fizesse aqui e eu... Não, 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 não. Porque vamos lá no ensino. Não perguntei um pouco que acontece. Não perguntei, perguntei uma coisa que não era. Em bebê, não é boa vida. Cabeu, tem que fazer, não é? A alma. Em alma da população. Isso acontece, então já estávamos a água e a água e a água. Agora estamos a água e até a água. Se você ainda é quebrar um dos outros dois, Se trata, o que é que é que fica no próximo! Ela começou um problema e foi isso! O que nós morrermos agora? Quando o povo até pegar uns 100 mil euros, eu não me postar. Onde é que eu estou, eu estou desco a mão. Quando 12 anos, eu falo às pessoas. Oh, eu falo! O que? Que doce? Não. Porque eu não digo que eu falo disso. Sos que eu falo, o que é que eu falo. E eu falo assim, o que eu falo é? O que eu falo é isso? os seus relacionamentos em quando eles falam O quê é isso? Acontece a gente. Não pode ver como ela, הדagem é imediata. Agora ele vai embora o seu aniversário. Para dar uma foto, eu já tava começando a fazer isso. Podes vermelhas a internet, eles vão cá suavemente. Eles vão achar que esse personage sua ameaça assim. Aí eu estava amando. Eu já voltava ao dia. Eu estava almoçando da internet. Ele varia muito rápido. Nós não estamos assim, porque o aviso é do coração. O aviso é o que nós estamos. Nós vamos ao aviso. Nós não vamos ao aviso. Nós vamos ao aviso. Nós estamos passando a um convosco. Ele está no quarto. Nós vamos ao aviso. Nós vamos ao aviso. Nós vamos ao aviso. Nós vamos ao aviso. Nós vamos ao contrário. Nos direitos são. mas isso fica com certeza mas você pode ficar com muita gente 탄atatata mas do que é essa isso tem uma coisa a dizer a gente que tem uma concurrilha você tem uma coisa a dizer o que você tem um problema se você tem um problema se você tem um pouco de amor quando não tem um problema se você tem um problema e não tem um problema o que você achar e não começa a enganchar Do jeito de renar com você me faz com isso? Ele só porque eu faço isso? Eu não me fiz eu. Você se vê se fazer por eu, eu eu, eu. Você pode me inspirar com a menacê, Você me diz e vai me inspirar? Eu me fico, eu me fico Eu me fico, eu vou tomar a verdade e não me 볼, mas não pode ser quando você me ensinar. Você coloca no navio, Então você pode falar, é que ele também não vai ver a bizarra, né? E aí sendo que ele é defines assim, acho que isso vai ser assim. Então, eu vou dizer que é um idioma. Ele vai ver, um idioma, um idioma. É um idioma. De facto, ativem os artistas... ...olha os escritores com mostrativos... ...não perguntei... Para quem nos acompanha com o artista... ...á ser um homem de vida... O que era? Porque olha que ele estava pequena... ...não é sempre nada... ... foram mortas... ...vou estar contra a seriousidade... ...não por ter uma visão. Não é bom! Mas e uma televisão... ...não é ter uma visão. Felicita você me deu a postar. Mas o que você está aqui? O que você está aqui? Nós já estamos pedindo para a casa. E tudo isso? Nós já estamos pedindo para fazer isso aí. Eu quero dizer que estamos fazendo isso. Não é? Nós estamos comendo a vida em casa. O que é isso? Vamos ter que sair do seu trabalho. Para dar uma coisa que não é pior. Nós vamos ter que fazer isso. Nós somos todos e dias dias dias, no viernes, no dia o dia. Nós somos compras e papas, terem que o Marcelo. Nós somos todos os dias, nós somos opções e falamos. Nós somos possíveis problemas com a gente. Nós somos pessoas que nós nos conflitos. Nós somos todos e todos nós somos. Nós somos todos os homens e todos os homens. Ah, é isso é a família. Quem é que o homem não se faz assim? Os homens não podem ficar com medo de fazer isso. Éh.. Éh... Éh.. Éh... Ou nos mamães ao Besselão... Éh... Que ela se compra em casa... Éh... Quando eles falam, vocês discutem em casa... Éh... O que vocês acham é que vocês não conseguem? Eles são aben Não é assim... Éh... Eu também falo que eles falaram a tuta de sete Eles não conseguem. Eu sei que eles ficam no meu rimar aqui... Ahahahh... Éh.. Mas Alex, eu sou um pai. Como é isso? Eu tenho que estar aqui! Eu tenho que estar aqui. Não vou deixar aqui. Ah! Eu tenho que estar aqui, mas não vou ficar aqui. Eu tenho que estar aqui. Então até eu tenho que falar assim. Eu tenho que falar com o meu pai e com o joço que eu tenho pra mim. Você tem que falar com a baututa? É que você é uma celibataire. Sim, você não tem que falar com a baututa. Eu não sei qual é, eu tenho que falar com a AGI. Eu tenho que falar com a 30 anos. É isso aí! Você está fazendo isso, eu tenho esse problema. Eu acho que vou fazer mais de 30 anos. Vou fazer isso. Eu não tenho o trabalho. Eu não tenho nada para fazer isso antes. Se ele não tem 30 anos. É isso aí, o povo não tem uma ração. É isso aí que tem a ração. Agora, a gente não tem o trabalho. A gente tem o trabalho. olha que eu acho que vai recolher Você vai dormir e morrer olha que glória você vai rômer aqui Rafa a recolher Eu acho que não é assim Não é muito mal Não é isso tem problema como é isso aqui Eu não vi. O que você está? Não se importa que você está aqui, então eu vou estar aqui com a fia de aniversário. Eu já estou aqui com a fia de aniversário. Meu filho! Eu perguntei muito tempo e agradeço a fia de? Você é isso. Isso é o que eu não fiz. Nem ver com você. a gente não esmerda e isso é difícil eu adorar nem o problema na festa nosso ano a festa no anniversaria eu estou derrubando quando eu te daria um plenbo e quando eu te lhe eu te dou uma Invitação eu tô pra você tu entras e nesta festa desde que não estou eu estou tentando eu estou vendo eu estou vendo não estou vendo mas não fazemos por coisa para que o homem não mandeuja de resistir se apresse a gente que está aqui enquanto é normal se apresse quando fazemos com isso com nós nós temos uma luta eu graças e me gostei por que temos aqui um estagiado pra que o mundo seja graças e me é eu tenho um olho para o gente O que eu mesmo que eu toалia? Mas normalmente a Grécia era a prairia antes, mas mas sempre truthfully... Mas... Karine, já tem duas ou três vezes Você tem essa coragem de melar a lía Graça a Bete, só quando você vai ver com a solução Karine... O que eu abraço? A solução A Céuulo Uéu Comboi e viva torno a piana Atabiso a me disse que bebe Comboi e papai Lhe que? Inilele creasyone Bogoi e viva Quase a santa mona ni Soli sonja mi pona Boko no yando do Merevi Basolisi Lhe que? Comboi e viva torno a piana Atabiso a me disse que bebe Comboi e papai Lhe que? Inilele creasyone Bogoi e viva torno a piana Soli sonja mi pona Boko no yando do Merevi Basolisi Lhe que? Lhe que? Lhe que? Comboi e viva torno a piana Atabiso a me disse que bebe Comboi e papai Lhe que? Inilele creasyone Bogoi e viva torno a piana Atabiso a me disse que bebe Comboi e papai Lhe que? Lhe que? Inilele creasyone Bogoi e viva torno a piana Soli sonja mi pona Boko no yando do Merevi Bogoi e viva torno a piana Bogoi e viva torno a piana Atabiso a me disse que bebe Comboi e papai